Conheça a família do José Eduardo Santos Uma viagem pra gente comemorar o meu aniversário É exótico É esquisito e é exótico Você não tá levando a gente pra uma roubada não, né? Porque aqui tá dizendo que é uma zona e que é esquisito Conheça a família do outro José Eduardo Santos A gente vai ter a comemoração mais top que o aniversário de casamento pode ter Catarina de Índia, Business Class É o maior mal entendido que o cinema já viu Eu sou o Carita da Plaquita Céu de Deus, que lugar é esse? É a primeira vez que eu vejo que o lugar, o vivo é melhor do que nas fotos Esse lugar... Era exatamente o que eu queria A verdadeira viagem começa agora Desculpa, mas o que é aquilo? Aquilo é o papel higiênico que a natureza nos oferece Vai aqui, ó Que dignão de rei Graças Deus lhe pague Ai, 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 ai Cabe o que? Deixa eu... Ó vidaaaaa! Ah! Quer comer alguma coisa comigo? Qualquer coisa Esse restaurante é muito maravilhoso Vou pedir essas ovas Ovas de salmão Salmão é galinha? Pra botar ovo? Ai, um pequeninho mal entendido Alguém vai pagar essa conta Não! Tomar o meu cartão e eu vou matar esse cara! Você sempre foi um cara honesto. Como é que você fez isso? Então a gente também foi pro hotel errado? Férias Trocadas. Um filme para a família inteira. É concurso de dança amanhã. Vamos participar. Pode dar um passo pra cá. Só aqui. Safado, mulher! Paradise. Nós vamos arrubiar! Em breve nos cinemas.